Ainda em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff disse que a Petrobras continua sendo uma empresa forte e que tem grande participação na reestruturação da indústria naval. Não podemos permitir, é bom dizer isso, como brasileiros que amam e defendem esse país, que se utilize ações individuais e pontuais, mesmo que graves, para tentar destruir a imagem de nossa maior empresa. A Petrobras jamais vai se confundir com qualquer mal feito, com corrupção ou qualquer ação indevida de quaisquer pessoas, das mais graduadas às menos graduadas. Nós, com determinação, estamos aqui nos comprometendo a cada dia que passa, que o que tiver de ser apurado, vai ser apurado com o máximo de rigor.